Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Vendo o Ivo O Gil só fez escutar o começo A gente tava em Aracaju compondo Eu e o Ivo E a gente fez só o começo Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Só as balas Tinha feito só isso O cara tem um filho Daqui a pouco O pai dele mora no interior Vou passar aí pra pegar vocês Ele pegou a gente A gente tá com ideia Ele parou assim no posto Ele foi abastecer pra ir pro interior A gente tá querendo fazer uma coisa diferente É uma coisa que ninguém tenha feito Um trabalinho Eu digo Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí Só tinha pela paz Não posso até me matar ali Pode parar Eu pensei que ele não tinha gostado Aí ele fez Vá pro estúdio Termina a música Vá pro estúdio Essa música vai ser a música Trabalha da Calcinha Preta Fila da mãe Porque ele sabia que a gente ia começar Quando ele começa um negócio desse A tendência é terminar lá em cima Terminar lá em cima E a gente fez E graças a Deus O resto você já sabe a história aí E teve até a história do Do Locuton no começo O que foi aquela história do Locuton? Conta pra gente Então aí pronto Aí na minha inocência Eu disse Gito Como é manchete dos jornais Né? Tal Eu faço tudo Aí eu disse Falando da Calcinha Preta Aí eu disse Por que a gente não chama O Sérgio Chapelin Pra fazer Aquela abertura Fanda A banda A Calcinha Preta Ali Ô Lima Você é doida Por que é doida? Você sabe O cara não vem Mas você sabe Se ele vier Você sabe o valor Que o cara desse ia cobrar Como é que seria isso? Faça ali Vá Aí eu digo Mas como seria? Aí arrudiei Solta aí o Peita Aí o Peita soltou Eu Fanda a banda Calcinha Preta Declara seu amor E vira manchete dos jornais É o que você vai ouvir Agora Aí pronto Vai ficar sua voz Vai ficar isso aí Não rapaz Não Bota só um efeitozinho aí É isso aí E ficou Até hoje Foi bom Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL